Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu, 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 eu Olá pessoal, meu nome é Carla Mendonça da Remarques J Hoje quero apresentar para vocês a fazenda Humuarama Que significa em Tupi-Guarani, lugar onde os amigos se encontram Sejam bem-vindos nesse lugar mágico e encantador Vou cortando estrada Toque o berrante com caprichos eficiente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Olhe na janela Que linda donzela Sou boiadeiro Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixo o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Lá na baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Ela é culpada Eu, 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 eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Tire o gado da campana pra viagem continuar Com destino a Goiás, auê, uê, 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 uê Deixei-me nas gerais, uê, uê, uê Com destino a Goiás, auê, uê, uê